Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às notícias desta quarta-feira, 14 de agosto. A Câmara dos Deputados deve concluir hoje a votação da medida provisória da liberdade econômica. O texto base da proposta foi aprovado ontem à noite. A MP estabelece garantias para atividade econômica de livre mercado e impõe restrições ao poder regulatório do Estado. Também cria direitos de liberdade econômica e regula a atuação do Fisco Federal. Vamos acompanhar ainda as negociações do governo para finalizar a proposta de reforma tributária. A previsão é que o texto seja divulgado nesta semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocou uma reunião para instalação do colegiado que vai discutir a aposentadoria dos militares. O projeto alia a mudança nas regras da aposentadoria a uma reestruturação da carreira militar. E você já sabe, durante toda a programação da TV Brasil, você confere flashes com informações do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Tchau!